Na minha timeline, eu vi muita gente assustada com as manifestações bolsonaristas do último sábado. Não deixa de ser irônico, o dia do trabalho, o primeiro de maio. É um dia que lembra um pedaço da história sindicalista, é quando trabalhadores morreram porque queriam aquilo que só ia virar direito padrão uns quarenta anos depois. A carga horária máxima de oito horas por dia, cinco dias por semana. Quarenta para cinquenta anos, gente. A revolução industrial demorou a se civilizar. Com alguma sorte, a revolução digital não vai demorar tanto, mas, de qualquer forma, tem coisa mais irônica do que uma passeata reacionária no dia em que se celebra uma vitória trabalhista. Porque, vejam, quem foi para a rua representa a turma que estava do outro lado da briga. Mas tudo bem. Muitos dos vídeos espalhados pelas redes sociais fazem mesmo parecer que as passeatas foram grandes. Não foram grandes. Mas isso não quer dizer que quem se preocupa com a democracia deve relaxar, porque não deve. Vamos conversar? Olá, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida. Só oito minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Esse aqui? Esse? Esse é o ponto de partida. Primeiro ponto e o mais importante. Lá por 2013, as polícias militares pararam de fazer contagem oficial de manifestações. É uma pena porque isso devia ser obrigação. É uma informação importante. Mas o resultado é que a gente não sabe um número. A gente não sabe número de passeatas. Não oficialmente. Agora, se impressionar com fotografia ou vídeo, os truques para fazer trezentos parecerem três mil são vários. Avenida Paulista, com aquelas faixas imensas de largas, quando tem manifestação importante, você sobe num prédio e o que você vê é um mar de gente. Não temos um número e ninguém saiu impressionado da Paulista, com exceção dos bolsonaristas. Mas essa discussão é menor. Sabe por quê? Porque nós sabemos qual o tamanho do bolsonarismo. Nós sabemos quem é, também, o bolsonarista mais resiliente. O presidente Jair Bolsonaro foi considerado ótimo ou bom por 26% dos brasileiros na última pesquisa do Poder Data. Ela foi publicada no último dia 28 de abril. 19% o acham regular e 51%, a metade de nós, acham Bolsonaro ruim ou péssimo. As pesquisas se estabilizaram agora, mas vinham numa tendência de ótimo e bom migrar para regular e de regular migrando para ruim e péssimo. No final, Bolsonaro, que chegou no segundo semestre aos 35% de ótimo e bom, saiu caindo. Houve queda e a queda não foi pequena, não. De dez pontos do auge do pagamento do auxílio emergencial para cá. Quando você conversa com cientistas políticos que estudam os resultados dessas pesquisas, que se especializam em opinião pública, aí você ouve o seguinte. Dentro desses 26% existem três grupos. É uma das formas, pelo menos, de dividir. Um grupo é um dos bolsonaristas raiz. Sabe aquela turma da intervenção militar constitucional com Bolsonaro no poder? São eles. Eram eles que estavam nas ruas ou, ao menos, são eles que foram espontaneamente para as ruas. O segundo grupo é o mais sofrido de nós. Alguns dos brasileiros mais pobres. Gente que precisa de tanto, que tem tão pouco, que só consegue compreender política como uma relação de dependência do favor pessoal do governante. Esse é um dos marcos mais cruéis da desigualdade do Brasil. Há uma parcela de votos que políticas públicas distributivas compram. É um voto fisiológico. Todo governante no Brasil logo percebe que ele existe. E, por fim, tem um terceiro. O grupo é de direita. É conservador e profundamente antipetista. Ele não está feliz, necessariamente, com Bolsonaro. Mas, com Lula crescendo, essa turma mergulha na trincheira. Não tem jeito. Desses 26%, o bolsonarismo raiz ocupa mais ou menos 10%. Agora, o bolsonarista médio não é muito esse sujeito, não. Ele é um pouco diferente. Não é aquela turma que apareceu na Paulista até porque esse cara não vive em São Paulo ou mesmo em grandes capitais. Se você pega todo mundo que votaria em Bolsonaro e busca ali o perfil mais comum de aparecer, então ele é de um brasileiro, porque é um homem, tem mais de 45 anos, é evangélico e vive ou na região centro-oeste ou na região norte. Sabe em que outros nomes esse eleitor médio de Jair Bolsonaro votaria? O mais forte é o de Sérgio Moro. O segundo mais forte, João Amoedo. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, vem em terceiro. Bolsonaro brigou com Moro? É, brigou. Bolsonaro e sua família têm todas as manchas de evidências de corrupção pessoal, de enriquecimento ilícito, só falta tudo provar num tribunal? É. Mas a gente tem de entender que essas coisas são mais emocionais do que racionais. Então não é hora de buscar coerência, não nesses números. João Doria, Luciano Huck, Ciro Gomes, Eduardo Leite. Esses o bolsonarista médio não quer ver. Lula, claro, muito menos. É isso que a consultoria Travessir registrou numa pesquisa para o jornal Valor Econômico. É claro que o eleitor de Lula talvez não goste de ouvir isso. Mas o voto desse eleitor médio é um voto difícil de tirar de Bolsonaro, a não ser que esse eleitor se convença de que algum outro pode vencer Lula. No fim das contas, é onde bate o antipetismo raiz, que é uma das forças do atual presidente. Perante a possibilidade de uma eleição de Lula, esse brasileiro conservador, de classe média baixa, religioso, do centro-oeste e norte, votará novamente em Bolsonaro. Se ele achar que alguém é forte para vencer Lula, aí ele pode cogitar outro voto. Então, vamos lá. Sim, é verdade. O bolsonarismo é uma força que leva a gente à rua no Brasil. Leva mesmo, tá? Jair Bolsonaro representa uma força política. Isso, em parte, tem a ver com o fato de que a extrema-direita usa internet muito melhor do que qualquer outro. Mas tem a ver também com outra coisa. Uns 10% de nós somos não conservadores, mas reacionários, autoritários e antidemocráticos. Esse não é o tipo de coisa que se sai confessando por aí. Então, você faz duas estratégias. Primeiro, captura outras etiquetas. Você não quer ser chamado de reacionário ou de fascista. Então, você se autodenomina conservador ou liberal. Isso já injeta uma confusão numa sociedade cuja principal fonte de informação é fragmentada e pouco dada à profundidade. Porque aí um pedaço da oposição também vai querer estereotipar outros grupos. Assim, a turma antidemocrática consegue ser confundida com outros que não tem nada com isso. Isso, em essência, quer dizer que antes dessa gente que vem do esgoto da desumanidade, da falta de empatia, se sentiu à vontade para botar a cabeça para fora. Além disso, vem cá. Quem é que sai à rua para uma passeata no meio do raio dessa pandemia? Quem decidiu fazer aposta contra a ciência? Vejam, aliás, que muitos dos impulsionadores dessa radicalização, inclusive no jornalismo, não estavam lá na rua, não. Vão para o rádio, para a TV, para o Twitter, gritam cloroquina livre, mas não se metem em multidão. Então vão ser vacinados e escondidos que nem o general Ramos. Então, esquece a passeata de sábado. Bolsonaro é um presidente fraco, está no pior momento da sua popularidade e vai enfrentar uma CPI que está sendo construída para corroer ainda mais os seus números. Não é para matar, é para corroer. A maioria dos políticos não vai querer impeachment. O que eles vão querer é um presidente fraco para ter de ceder mais ao centrão e para ser mais fácil de bater em 22. Mas esse é o plano de entrada. CPI abriu, isso é um truísmo em Brasília, ninguém tem o controle do que pode acontecer. Esquece as passeatas também por outro motivo. O bolsonarismo não aumentou nem diminuiu. Está ali, tem tamanho conhecido. Embora esteja no pior momento, 26% não é pouco. O risco não é de ele dar um golpe de Estado. O risco é de ele ser reeleito. Não importa! É expandido ao corpo, 26% não é fácilECC»,